Hoje eu vou sentar com sorte 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 Mas tá por seta no cabeção Mas se quiser para o pau também Tá por seta no cabeção Mas se quiser para o pau também Por gentileza Vai começar a brincadeira Gente em Nicolas Alves Senta com delicadeza Então vem, freguiçona Vai, freguiçona Então vem, freguiçona Vai, freguiçona Vai, freguiçona Então vem, freguiçona Vai, freguiçona Toma piroca de lado 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 Hoje você tá com sorte DJ Nicolás Alves Hoje você tá com sorte DJ Nicolás Alves Vai tapar você pelo que a pessoa Mas se quiser para o pontão Tapar você pelo que a pessoa Mas se quiser para o pontão Por gentileza Vai começar a brincadeira Tem mulher com a que se meta Senta com delicadeza Senta com delicadeza Então vem, flexiona Pai, flexiona Então vem, flexiona Pai, flexiona Pai, flexiona Então vem, flexiona Toma, pirejo, gelada Tem tv uma Toma, pirejo, gelada nsito . e aí Obrigado.